Fala galera, beleza? Leandro na área e hoje eu vou fazer um vídeo para nós refletirmos a realidade que você vive no Brasil versus a expectativa que você espera encontrar em Portugal então ainda se você não é inscrito no canal, se inscreva e se você tem algum amigo que algum dia já comentou com você que pensa em vir para Portugal compartilha esse vídeo com ele Fala galera, beleza? Leandro na área e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês refletirem É o seguinte, algumas semanas eu venho pensando sobre isso que eu vou conversar com vocês então resolvi vir aqui onde eu fazia meus primeiros vídeos para nós batermos esse papo que eu acho que isso vai ser muito importante para você que está assistindo esse vídeo agora refletir sobre isso Todo mundo quando pensa em sair do país, ele tem um motivo pelo qual ele quer sair do país e sempre cria expectativa do que vai encontrar Eu já ao longo dos meus 45 anos, apesar de não parecer, parece que eu tenho 28 há um tempo atrás, alguns anos atrás, aconteceu isso eu vi isso acontecer com quem estava indo para os Estados Unidos só que o que acontecia para quem estava querendo ir morar nos Estados Unidos? todo mundo sabia que ia para os Estados Unidos e ia ter que trabalhar muito em empregos pesados e queria ganhar dinheiro então todo mundo que saía do Brasil era a galera que queria ganhar mais dinheiro e ia para os Estados Unidos sabendo que lá ele ia conseguir encontrar mais dinheiro ganhar mais dinheiro mas também ele tinha consciência de que ele ia ter que trabalhar muito passou esse processo, a coisa deu uma diminuída e agora, a coisa de alguns anos para cá, começou a questão de Portugal todo mundo querendo ir para Portugal só que Portugal ficou meio que uma frase pronta de quem estava vindo para cá que era ir para Portugal atrás de qualidade de vida então normalmente a pessoa que queria vir para Portugal ou que está vindo para Portugal ou que quer vir para Portugal ele se apega na questão da segurança do país fala que o país não tem segurança ele se apega na saúde pública ah, no Brasil não tem saúde pública ele se apega na educação nossa, a educação em Portugal é muito boa e fica com isso na cabeça e realmente vem para Portugal só que o que eu percebi nisso nessa frase que eu percebi que estava acontecendo eu vou explicar para vocês o porquê eu agora, duas semanas atrás, recebi a notícia de um grande amigo meu que eu fiz aqui em Portugal está deixando o país e por muitas conversas, conversamos várias vezes identifiquei que isso não é uma particularidade dele nós temos uma realidade no Brasil nós tínhamos, no caso eu tinha uma realidade no Brasil e quando eu vim para cá, eu vi mesmo nessa mesma linha segurança, saúde, educação, qualidade de vida eu vim nessa mesma questão só que eu acho que paralelo a isso eu botei na minha cabeça que para eu ter isso tudo eu teria um preço para pagar para ter isso porque aqui em Portugal tem isso aqui você realmente tem uma saúde pública boa você aqui em Portugal realmente tem uma segurança fantástica e você aqui em Portugal também tem uma educação maravilhosa isso aí não resta dúvida só que o que acontece está aí que eu quero que vocês reflitam prestem bastante atenção ok? então, quem não é inscrito ainda no canal se inscreva no canal o momento é agora ativa lá o sininho para receber as notificações e preste atenção nisso para nós termos isso tudo nós temos que abrir mão de outras coisas e no Brasil a gente tem o hábito normalmente a classe média eu vou falar diretamente com a galera que me cerca que era a classe média que veio para cá, que vem para cá então nós tínhamos um padrão de vida um pouco diferente já tínhamos uma certa idade já tínhamos constituído várias coisas tínhamos comprado carro no Brasil já tínhamos comprado casa no Brasil construído casa no Brasil já tínhamos um emprego sólido no Brasil e devido a essas outras coisas que a gente queria a gente resolveu sair de lá e vir para cá só que assim o que vocês tem que ter na cabeça de vocês isso é primordial vocês estarão começando do zero literalmente do zero isso aí ficou claro para vocês? ficou claro que vocês vão estar começando do zero? sabe aquele carro que você demorou um tempão para comprar? aqui você teoricamente também demoraria para comprar sabe aquele apartamento que você financiou na Caixa Econômica Federal e demorou um tempão para a sua ficha ser aprovada um monte de documento aqui é a mesma coisa sabe aquele emprego no Brasil que você começou trabalhando lá atrás como office boy depois escriturário depois assistente e conseguiu se estabelecer aqui vai ser a mesma coisa e é isso que a galera que está chegando aqui não entende não está entendendo outro detalhe muito importante para vocês entenderem não acontece no Brasil isso mas normalmente nos países da Europa acontece salário mínimo o salário mínimo é calculado em cima do mínimo necessário para a pessoa viver ok? isso teria que ser no Brasil os mil reais que tem que paga no Brasil ou quase mil reais teria que ser o suficiente para a pessoa sobreviver e não acontece aqui não aqui acontece só que devido a nós já sairmos do Brasil tendo conquistado algumas coisas tendo algumas regalias chega aqui e a gente acha que com o salário mínimo nós vamos ter a mesma coisa e não vamos não vamos então a junção dessas duas coisas ok? a junção dessas duas coisas faz com que muitas pessoas arreguem roua a corda e vai embora né? eu já fiz vários e vários vídeos falando sobre o processo de maturação o processo normal de qualquer ser humano em qualquer lugar mas ainda as pessoas não entenderam então vamos lá vou ser mais claro o que acontece a pessoa chega aqui já tinha seu cargo no Brasil já tinha seus carros no Brasil já tinha seu padrão de vida no Brasil e vem pra cá vem com algum dinheiro no bolso que é o início ele vai precisar realmente desse dinheiro pra poder se estruturar com móveis com roupas conhecer algumas coisas documentação enfim aparelho celular coisas boas ele vai precisar disso e se manter até que ele arrume um emprego quando a pessoa chega aqui também já fiz vídeo sobre isso independente da da formação dele ele vai ter que achar alguma coisa normalmente ele vai achar alguma coisa que não é na área dele e ele vai ganhar um salário mínimo ele a esposa dele vai ter que trabalhar e assim começa e eles não dão não se dão o tempo das coisas acontecerem eles querem chegar aqui arrumar o emprego de salário mínimo ele e a esposa e acha que vão conseguir viajar e acha que vão conseguir todo fim de semana almoçar acha que vão conseguir comprar equipamentos eletrônicos acha que vão conseguir comprar um belo carro gente vocês podem ter isso tudo tudo vocês podem comprar equipamentos eletrônicos vocês podem comprar carrão isso tudo com o tempo vocês vão ter que fazer em Portugal o que vocês fizeram no Brasil a mesma coisa trabalhar trabalhar não misture a qualidade de vida com luxo não misturem a qualidade de vida com lazer com não é isso não é isso e todo mundo sai daí eu quero a qualidade de vida e quando eu falo a qualidade de vida saúde, segurança e educação ponto todo mundo fala eu vejo nos comentários aí do vídeo eu vejo no meu Instagram quem ainda não me segue no meu Instagram é conexão underline em Rio Braga eu vejo isso só que chega aqui ele tem isso tudo mas não quer pagar o preço para ter isso tudo ele quer ter a segurança ele quer ter a saúde ele quer ter a educação mas ele quer ter ele quer ter o carro novo ele quer ter equipamentos de última geração ele quer morar num T4 ele quer dar um quarto para cada filho ele quer fazer viagens ele quer sabe ele quer conhecer gente não vai não vai a não ser que seja aquele outro padrão de imigrante que está vindo aquele cara que já é reformado aquele cara que era um big empresário no Brasil e vem pra cá já com rendimento não vendendo a empresa dele no Brasil caso contrário você vai seguir os padrões aqui vai acontecer com você o que aconteceu com o big acontece com todo mundo o cara arruma um emprego numa fábrica num café num mercado e começa ali a vida dele mostrando que ele ele sabe fazer isso sabe fazer aquilo vai se readecoando vai conhecendo um vai conhecendo o outro vai começar a sua vida do zero pensem nisso não pensem vocês que vocês vão ter em Portugal a qualidade de vida que vocês querem tendo já tudo que vocês possuem no Brasil não vão não vão tá agora vocês podem me chamar pô Leandro você é pessimista não é gente a realidade é essa eu acabo de falar Portugal tem tudo que vocês mesmo intitularam que querem educação saúde e segurança ele tem ele te dá a qualidade de vida ele te dá isso aqui ó tô gravando no estacionamento de um mercado meu celular aqui saio de noite gravo passeio isso ele vai me dar minha esposa passou mal vai ao hospital ela é atendida meu filho passa mal ele é internado no hospital público top colégio do meu filho maravilhoso ele te dá isso tudo o resto é você que tem que ir atrás é você que tem que conquistar faça a junção do muito trabalho dos Estados Unidos do muito trabalho dos Estados Unidos com a qualidade de vida daqui venha pra cá sabendo que você no início vai ruer o osso vai ruer o osso o nosso estilo de vida é muito diferente deles ou nós nos adaptamos ao estilo de vida deles ou fazemos algo que nos mantenha ter o nosso padrão de vida o nosso estilo de vida do Brasil e como é que a gente faz isso trabalhando muito criando empreendendo sabe é assim caso contrário não vai não pense você que tá aí no Brasil que você vai chegar aqui vai ganhar um salário mínimo com a sua esposa e vai ter a vida e o padrão que você tinha no Brasil que você não vai gente não vai voltando ao amigo meu que eu tô muito triste com a saída dele de Portugal ele não tá voltando pro Brasil tá indo pra um outro país da Europa só que faça esse vídeo vai chegar até ele ele vai ficar louco comigo que ele é meu amigo meu irmão mas falo pra ele que ele vai ter em qualquer outro lugar da Europa a mesma decepção com o país que na verdade não é com o país é com ele mesmo é com ele mesmo e eu já conversei tem intimidade pra falar isso pra ele falei isso pra ele nós em cada país que nós estamos temos que fazer por onde somos nós mas cabe a nós fazermos algo pra mudar nossa vida não espere que o país faça pode pra Suíça pode pro Canadá pode pro raio que o parta somos nós que temos que fazer a diferença somos nós que temos que mostrar que podemos receber mais que podemos ganhar mais que damos algo mais pra receber mais pra conseguir o que nós almejamos caso contrário você se adapta você encontra a qualidade de vida daquilo que todo mundo fala e se adapta ao padrão deles de consumo deles de vida deles que eu acho super bacana cada um tem um jeito gente reflitam sobre isso utilizem esses dois parâmetros Estados Unidos quando todo mundo foi pros Estados Unidos que sabia que ia trabalhar na obra ia trabalhar pesado e ia ganhar dinheiro com o que todo mundo tá falando que quer em Portugal a qualidade de vida né que é segurança saúde educação só que aqui você vai trabalhar muito pra ganhar pouco ou vai ganhar o necessário pra você viver aqui em Portugal com o tempo tudo muda tudo acontece cabe a cada um fazer a diferença fica o recado voltei pras origens tô gravando no meu celular assim é muito bom falar isso tudo pra vocês mas pense pense quem tá aqui e assistir esse vídeo vai entender o que eu tô falando e quem tá aí no Brasil que tem seu carro novo que tem seu apartamento ou sua casa que tem as suas roupas de marca que tem seu filho em cursos e natações e pai que tem a sua esposa em academia pensem se é realmente a qualidade de vida que você procura em Portugal pensa se é isso mesmo se eu quero saúde educação e segurança é isso tô indo pra Portugal quero isso pensa pensa se é isso isso você encontra só que na vida meu pai já falava a gente não consegue ter tudo então fica o recado beijo no coração de vocês a gente vai se falando tchau tchau